Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre BRB, Visa Infinity Ducks, traz mais novidades. Mais novidades para o Visa Infinity Ducks do BRB. Fomos atendidos aos pedidos que nós mandamos para o BRB aí ó, um luxo o BRB atendeu e fomos surpreendidos com essa notícia. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Como vocês sabem, somos o primeiro canal a difundir o Banco de Brasília nas plataformas que nós temos aqui no blog, Instagram, YouTube e TikTok do nosso canal. E nós somos o primeiro canal também a receber o Ducks Visa Infinity Metal, como vocês sabem, quando foi lançado o cartão. Eu sou o primeiro a receber o cartão do estado de São Paulo e um dos primeiros no Brasil a poder testar o cartão Visa Infinity Ducks, como também os nossos membros do nosso canal. Somos a maior comunidade de cartões aprovados Ducks dentro de uma plataforma, ou seja, o Ducks é imbatível também aqui com a gente. Pois bem, só para que você saiba, o Ducks tem vários benefícios e um dos principais benefícios deles é a pontuação máxima que chega a 5 pontos a cada dólar gasto nacional e 7 pontos a cada dólar gasto internacional. Os pontos do cartão nunca expiram. E o Ducks, ele tem aí, por exemplo, acesso ilimitado à sala VIP do lounge aqui para o titular, os adicionais e 3 convidados por visita. Acesso ilimitado à Dragon Pass Visa Airport Companion, o titular, os adicionais e 3 convidados por visita. Acesso ilimitado à sala VIP do Priority Pass, o titular, os adicionais e 3 convidados por visita. Acesso ilimitado à sala VIP do BRB em Brasília e também à BRB Internacional. Acesso ilimitado à sala VIP do BRB com o Orquim, com Goiás e Rio de Janeiro com convidados também. E também estacionamento coberto aí do BRB lá em Brasília. E agora o BRB também, quando você contrata o cartão, você tem um ano de isenção à unidade e o titular. Então o titular do cartão, quando contrata o Ducks, ele ganha um ano de isenção. A anuidade do Ducks é R$ 1.500,00, podendo isentar através de gastos mensais no segundo ano. Então se você gastar R$ 15.000 a R$ 19.999,99, você isentaria 75% da anuidade daquele mês. E se você gastar R$ 20.000,00 ou mais, você isenta 100% da anuidade naquele mês. E agora a grande novidade do BRB é que os cartões adicionais, 4. 4 cartões adicionais, inteiramente grátis, com anuidade vitalícia dos adicionais. Quanto o cartão titular estiver ativo em dia com o BRB, os adicionais também se mantêm isentos da anuidade. Isso quer dizer que os adicionais não precisam participar do programa de isenção por gastos mensais. Se você contratar até 4 cartões adicionais, você tem a isenção vitalícia do seu adicional. E o melhor de tudo, continua com os mesmos benefícios que o titular. Acessos ilimitados a todas as salas VIPs que eu acabei de explicar para você. Os adicionais têm os mesmos benefícios que o titular na entrada em sala VIP. No caso, o portador do cartão adicional, com 3 convidados por visita. E, além disso, quando você contrata o cartão Dux, você ganha 10 mil pontos bônus de entrada ao Curtaí, que é o programa de fidelidade do BRB com o Dux. Agora vamos aos benefícios legais que o Dux tem. Veja, a isenção da anuidade é quanto mais você usa o cartão, mais isenção você tem, que eu acabei de explicar para vocês. O acabamento do cartão é um acabamento premium feito de metal. Os pontos do cartão nunca expiram e você tem ativação de 10 mil pontos no Curtaí quando você contrata o Dux. Quatro cartões adicionais inteiramente grátis para vocês aí também. E no segundo ano você isenta a anuidade do Dux com 75% ou 100% da sua anuidade. Você pode contratar até quatro cartões adicionais inteiramente grátis. Ou seja, o Dux continua sendo um dos maiores cartões do país e do mundo com esse cartão. Só para você ter uma ideia, o spread do cartão Dux é 4%. O IOF seria 5,38% usando fora do país e 7 pontos a cada dólar gasto internacional. Dentro de alguns anos, o IOF será zerado segundo o próprio governo, ou seja, poderá chegar o IOF a 0% e o spread a 4%, ou seja, 4% para usar fora do país. Pode acontecer do BRB reduzir esse spread também. Vai ficar mais top ainda mais o cartão. O cartão que já é o Supremo, ou seja, o maior cartão do Brasil e um dos maiores do mundo, cada vez mais ele se distancia dos demais cartões. Como por quê? O Dux, você tem um programa de isenção de anuidade e tem todos esses benefícios que eu acabei de falar para você. Só para você ter uma ideia, o Visa Infint é eterno do Bradesco, o spread chega a 6%. E o dólar praticado, turismo. Além disso, o Visa Eterno do Bradesco, ele pontua 4 pontos e os pontos nunca expiram o Livelo. Observe em você a pontuação máxima do Dux e a pontuação máxima do Visa Eterno. Observe em você o spread do Eterno e o spread do Dux. O dólar praticado em conversão do Dux contra o dólar praticado pelo Eterno. Observe em vocês que a anuidade do Eterno é maior que a do Dux. O Eterno tem mais adicionais, mas se você pedir, por exemplo, dois adicionais para o Eterno e dividir por dois, você vai ver a anuidade maior que do Visa Infint Dux. Ou seja, o único cartão que está na cola praticamente do Visa Infint Dux é o Eterno, e ele está distante da chegada próxima ao Dux. Então, para vocês eu trago essas novidades. Muito pedido aqui no canal para que isso acontecesse. Nós fomos firmes e fortes pedindo ao BRB essas mudanças. E o BRB nos atendeu mudando aí a política pela primeira vez do seu cartão de crédito. Visa Infint Dux puro do BRB. Lembrando que para o Eurobike as regras são diferentes, tanto quanto a pontuação e benefícios. Então, o Eurobike é outro tipo de cartão e também a solicitação dele é diferente e o limite dele também é diferente do Dux. Pessoal, eu tenho para vocês as novidades do BRB. Visa Infint Dux Ultra Mega Power do BRB. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos, abraço, então. Diego Vidal, um grande abraço. Elaine Brasil, um grande abraço. Juninho Maramba, um grande abraço. Silvana da Silva, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. 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 Fique com Deus.